Amo o Senhor Esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Comper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor